E era uma vez uma jovem garota chamada Playgima. O sonho dela claramente era ser uma garota gamer e jogar diversos jogos diferentes aqui no canal. E claro que ela tá cumprindo muito bem esse papel, mesmo que tenha uma baixa nas visualizações com isso, até porque é muito difícil mudar de conteúdo no YouTube hoje em dia. E mesmo assim, ela não desistiu. E mesmo querendo ser uma garota gamer e gravar diversos jogos diferentes, em todo lugar que ela olhava, ela via aquela cena. Então ela colocava um boné diferente, achando que tava tudo bem, mas quando ela percebia, é... Ela tava com um boné do Block Stritches. Logo em seguida, ela foi abrir o seu caderno pra escrever algumas coisas e quando percebeu, tava escrito Block Stritches. Depois disso, ela olhou pra trás e tava lá, o Block Stritches. Bom, e pra se distrair disso tudo, ela decidiu simplesmente tocar um pouco de violão e... É... Reparou que tava escrito Block Stritches também, pelo amor de Deus. Cansada disso tudo, ela foi questionar a sua existência no YouTube e foi ver a sua placa do YouTube e lá estava ele. Block Stritches. Só que tinha um porém. Último vídeo que Playgima gravou de Block Stritches... Não sei por que eu tô falando em terceira pessoa, né? Esse foi o meu... Mas o último vídeo que eu gravei de Block Stritches foi criando uma nova conta. Porque, aliás, minha conta antiga não tava conseguindo entrar. Na verdade, eu até tava conseguindo entrar, mas ela deu um certo problema. Desconectado. A mesma conta iniciou uma experiência em um dispositivo diferente. Reconecte-se e você prefere usar esse dispositivo. Mas como assim? Só tem eu aqui jogando, pelo amor de Deus. Quem conectou? Ok. Agora eu tô um pouco preocupada até porque... É... Eu não conectei, né, meus amores? Sendo que eu tô aqui conectando a minha conta. Então, como eu conectei... E com isso, eu fui obrigada a criar uma nova conta no Block Stritches. E mesmo assim, vocês pediram pra eu continuar com o Luffy Calvo. E bem, hoje eu vou entrar nessa nova conta e também vou mostrar o que tá acontecendo na minha antiga conta. Pra vocês entenderem um pouco melhor. Já deixa o like se vocês realmente querem mais vídeos de Block Stritches. E comentem Block Stritches aí embaixo pra eu saber que querem mais vídeos de Block Stritches. Chegando a mil comentários, eu já trago a parte 2 dessa saga. Ahem. É... Bem, eu ainda quero ser uma garota gamer, tá? Mas como vocês querem muito que eu trabalha Roblox, cá estou eu. Com o Roblox. Então solta a vinheta, editor. Who let my spirit sound? He can keep on the ground. Au, au. Deixa o like. Olha essa sinfonia, que coisa bonita. Bom, eu literalmente não fiz nada na minha conta de Luffy Calvo. Porque vocês sabem que a minha dos ouro calvo... Eu vou mostrar depois pra vocês no fim do vídeo o que aconteceu com essa conta. Mas bem, agora eu preciso par essa conta aqui. Se eu quiser trazer Block Stritches de novo, que vai ser um baita rolê. E por isso que eu tomei desanimada com Block Stritches, tá? Porque é claro que eu ainda quero ser a rainha dos mares. Mas não com essa cara, pelo amor de Deus. Que cara terrorizante. Mas bem, Luffy Calvo. Faça a sua entrada, por favor. Bananana, Luffy Calvo. É o nosso Lufinho Calvo. Igual a mãe, olha lá. Igualzinho, somos parecidos. Mas bem, pra quem não sabe, eu tô no level 23 com 8.598 de dinheiro e meus itens... É, eu não tenho nada de item, cara. Deus do céu, que tristeza. Tá, a gente precisa upar essa conta aqui. Precisamos. E pra isso, eu preciso fazer diversas missões. Incluindo essas aqui, que é a do gorila. Que foi o que eu parei no último vídeo, né? Então pra não ficar tão repetitivo, eu vou upar rapidinho. Até a gente ir pra próxima ilha. E aí, eu já volto aqui com vocês. E bem, depois de ser morta por um player, eu consegui liberar uma nova missão. Simplesmente tá muito difícil isso aqui, porque tem um cara me seguindo. Por que me matou? Gente, quem é maluco de atacar essa garota aqui com esse bigode incrível? Pelo amor de Deus, né? E pior que não foi nem a primeira vez. Agora eu tô vendo como o iniciante sofre no Black Streets. Porque todo mundo veio me matar. Eu morri duas vezes por duas pessoas aleatórias tentando me matar. E eu não vou agora ativar esse PVP, não. Ele vai ficar assim mesmo. Não pode estar escrito trouxa na minha cara pra eu ser tão morta assim, né? Deve estar escrito mesmo. Mas eu não faço ideia que ele aqui é a próxima. Pera aí, que eu preciso deixar isso daqui mais claro. Agora sim. Sendo bem sincera, por mais que eu jogue bastante, eu joguei bastante isso aqui, como faz tempo que eu não entro. Eu esqueci de tudo. Tem que ter um cara aqui tão feio. Oi, moço. Tô pobre. Me ajuda. Ele podia me ajudar, né? Por favor, moço. Olha meu peitoral estufado, moço. O que é isso? Ele tá tentando me bater? Gente, a maldade do ser humano, aonde vai? Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você... Ele me ignorou? Meu filho, você tá falando com o Luffy. O futuro rei dos mares. Pior que ele é muito mais baixo que eu. O que é isso aqui, gente? Uma capivara. Me ajuda. Quero fruta. Por favor, capi. Daqui a pouco eu vou estar assim, ó. Moço, por favor. Me dê uma frutinha pra me alimentar. Eu vou chamar de capi, porque vai ter uma intimidade, mas... Ó. Ó. O quê? Nossa, eu chorei. A gente vai começar uma fruta agora. Comer uma fruta agora. Nossa, eu perdi até minha adicção. Pelo amor de Deus. Vou chorar de emoção. Aqueles bem chatos, né? Vamos ver. Pegou uma fruta mesmo. Eu não sei nem que fruta que é, velho. Eu não lembro desse rework da fruta. Nossa, me deu uma fruta do corte. Caramba, tô emocionada. Eu vou comer aqui agora, na frente dele. Hum, que delícia. A gente literalmente ganhou a nossa primeira fruta. Deus te ensaboe. Bençoe. E eu errei. Mas bem, agora com a nossa amiga capivara, que nos deu uma fruta incrível. Ele falou um amém. Eu preciso de uma carteira de trabalho. Gente, eu tô rindo de desespero. Alguém me ajuda. Meu Deus, a fruta literalmente tem uma dança aqui. O que seria essa dança? Pelo amor de Deus. Uma festa. Ai, eu quero a minha conta de volta. Tá, eu vou roubar esse barco aqui, teoricamente. Eu vou ali, sabe? Falou. Oxe, a capivara quer vir comigo? Ô, louca, a capivara agora é meu papagaio aqui, gente. Ô, meu Deus. Eu jamais imaginei que eu iria achar simplesmente uma capivara humilde. Vamos virar BFF. Será que a capivara me responde isso? Nossa, eu sou muito ruim de pilotar. Por que eu não tô conseguindo pilotar isso aqui? Ele não vira. O barco não vira. Eu não sei dirigir. Vem aqui. Ô, meu Deus. Ele não vai... Tá de sacanagem comigo. Nossa senhora. Olha o trato do Luffy Calvo, como ele tá folgado. Vem aqui, deixa ali. Ai, meu Deus. Que cara, gente boa, gente. Eu tô arrepiada. Se acontecer alguma coisa que essa capivara me trai, eu vou chorar. Tô falando sério, hein? Olha, ele vai pegar um barco pra gente. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Gente, é o nosso chopper. Não tem o chopper? Agora a gente tem a capivara chopper. Bom, eu já vou virar aqui então, né? Porque ele vai pilotar. Eita, que barco da hora. Ó como a gente vai. Ó como a gente vai. Nossa, pior que eu não vou saber falar pra onde tem que ir, né? Eu não sei agora. Eu tô indo pro caminho. Ele tá me levando pra onde? Depois pra eu voltar isso aqui. Pelo amor de Deus, meu filho. Pra onde você tá me levando? Eu vou deixar ele levar. É literalmente uma capivara dirigindo. Eita, olha. Eita, como ele é bom de barco. Ó, eita. Meu Deus do céu, calma aí. A gente tá girando a impressão minha. Calma aí, amigo. Piloto, isso dá incerto. Pelo amor de Deus, eu sou muito nova pra mor... Ele estacionou, gente. Eu vou seguir ele. Eu não sei o que ele quer fazer, mas eu vou segui-lo. Tá? Eu acho que talvez se eu matar alguns NPCs aqui, eu consiga upar. Então, no caso, se ele me ajudar, né? Como eu tô com essa shopper, eu acho que vai dar tudo certo. Mas o engraçado é que ele tem aqui um contra desumilde, o grupo dele. Eu não consigo pular, gente. Eu tenho uma dificuldade e... Rápido. O Sal spawnou. 15 minutos pra derrotá-lo. O que ele vai fazer? Caraca, ele precisa fazer a coluna aqui. Isso sim. Olha isso aqui. Parece um L de Laude. Eu só vou seguir ele, né? Ele é meu melhor amigo, então é isso. Ele já tá aqui criando uma tripulação. Ó, chegamos aqui. Não sei o que é pra fazer. Tá, eu acho que ele realmente... Nossa senhora, eu vou morrer. Eu vou morrer. Pera, ele deixou pra eu matar. É sério, eu vou chorar. Calma aí, ele deixou pra eu matar, gente. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo o que tá escrito aqui no meu olho? Meu óculos tá todo sujo, né? Pelo amor de Deus. Gente, ele literalmente me trouxe aqui pra me ajudar a upar. Simplesmente. É a capivara mais fofa. Olha isso. Que dupla. Que dupla insana. Ele tá deixando eles mais fracos pra eu finalizar. Simplesmente. Eu arrumei aqui o status. Inclusive, vou arrumar que eu ganhei 6 pontos agora. Vou colocar mais um pouquinho aqui em soco e mais defesa. E vamos ver o que ele falou. Que level você tá? 35. Tadinha. Ele vai me expulsar agora. Eu falei que a gente ia ser BFF, mas agora acabou tudo. Foi, ó. Preparação total. Cara, o mais engraçado disso tudo é que vocês ajudariam esse ser aqui. Pelo amor de Deus. Ó, eu tô no 560. Que da hora. Ó, cara. Gente, boa demais. Eu acho que no 560 ainda não vai pro segundo C ou vai? Eu não lembro agora. Pô, ele falou, vamos. Então, vamos. Eu acho que ele realmente vai me ajudar. Mano, capivara. É a melhor de todas. Caramba, um ataquezinho. Ele me matou, mano. Pelo menos ele pega a bounce. Tudo bem. Ele tá me ajudando mesmo. Ele pode. Tá, ele já pegou uma ali. Deixa eu ver se eu consigo. Ah! Ele pedindo desculpa. Tem outro soco ali. Senhora, minha vida. Minha vida. Ai! Ai, como é difícil. Ele tava com um treco de vida. Eu não consigo tirar. Gente, é muito difícil ser iniciante no Roblox. Só no Block Street. Eu queria minha continha de volta, sabe? Eu ia ser igual a capivara, ajudar todo mundo também. Ó, o cara veio aqui na capivara. Não vai no meu amigo não, meu filho. Peraí, deixa eu testar aqui a minha fruta, vai. Enfrentar. Vixe, pega essa, meu filho. Vou de novo aqui, enfrentar. Ah, pega que eu upei minha fruta. Eu liberei uma nova habilidade já e consegui upar meu level. Simplesmente fazendo nada. Nossa, eu upo o level muito fácil. Tá, eu vou pegar um código pra ir mais rápido, né? Ok, eu peguei código. Meu Deus do céu, por que que eu fiz isso, gente? Agora tem um bicho atrás de mim. Capivara, me ajuda, capivara. Vou me esconder atrás da capivara. A capivara corcunda aqui. Ah! Faz alguma coisa. Tá, agora ele deixou, ele deixou, ele deixou. Peraí. Deixa eu dar um soco. Dou outro soco. Saio correndo, saio correndo. Desespero. Quando dança. Meu Deus do céu, o que que é esse dança aqui? Que bizarro, pelo amor de Deus. Nossa, tadinha da capivara. Eu acho que ela vai, ela com certeza, ela vai desistir já já de tentar me ajudar. E o nome dele, na verdade, é Gugu Fofo. E eu descobri porque ele colocou como aliado aqui. E realmente a capivara não teve paciência comigo. Não! A capivara foi embora! Gente, ele voltou, eu não acredito! Eu tô, eu tô pasma. Eu tô pasma. Eu já teria desistido. Tá, deixa eu tentar aqui, né? É muito difícil, cara. Peraí. Deixa eu dar um soco, sai. Soco, sai. Soco, sai. Soco, sai. Beleza. Ó! Nossa Senhora! Pega a garota! Level 40! Level 39. Tudo bem, foi quase. Olha, ele tá ali de volta. Meu Deus, ele tá me ajudando demais, gente. E upei. E eu posso ir pra uma próxima ilha, mas eu não sei se é a mesma ilha, mas tô no 40 já. Caramba, eu tô no 40, cara! Nossa, que rápido, gente! A gente upou muito rápido. Literalmente graças à capivara que... Ah, ela tá ali em cima, cara. Cheguei no 40. Eu falando tudo feliz, como se fosse uma criança, né? Pelo amor de Deus. O que ele colocou? Legal! Capivara é uma pessoa de poucas palavras. Espera. Tá, vamos ver agora, matando esse aqui, pra que level a gente vai. Beleza! A gente foi pro 43. Tá ótimo! Caraca, a gente tá upando muito rápido. Eu vou agradecer ele aqui, né? Muito obrigado. Eu não sei realmente o que eu tô fazendo da minha vida. De nada. A capivara agradeceu. Vambora, família. Eu mandei amizade aqui pra lenda. Vamos ver se ele me adiciona. Porque realmente eu gostei muito dele. Ele é muito gente boa. Ih, ele alcançou o limite máximo de amizade. Ah, mas o cara é um rei das amizades, né? Não tem como. Isso daí faz amizade fácil. Bom, e agora chegou o momento da nossa despedida. Vou ver a próxima ilha. Muito obrigado. Adeus, capivara. Muito obrigado, capi. De nada. Eu aqui no momento todo, vou dar um abraço nele. Adeus. Oh, meu Deus! Que tristeza! Olha só que cena de filme! Meu... Meu Deus do céu, que eu quase... Agora eu tô só igual aquele lobo solitário. Tá, obviamente que eu vou pegar aqui um barco. Porque, aliás, aquele é dele. E eu não vou mexer em barco dos meus amigos, ok? Eu acho que agora eu consigo ir lá sozinha, né? Porque eu tô curiosa pra saber qual que é a próxima ilha. E lá vai Zorinho... O Zorinho Calvo não, que saudade dele. E lá vai Luffy Calvo, a mais da sua jornada. Conhecer pessoas diferentes ao longo do seu caminho. E vamos ver agora o que que tem naquela outra ilha ali, que eu não lembro qual que era. E a próxima ilha é do palhaço mesmo, cara. Eu achei que eu tava zoando, mas realmente, essa daqui é a do palhaço, né? Se eu não me engano, tem alguém aqui já e provavelmente o palhaço... Ai, meu Deus do céu. Deve estar sendo morto por ele. Tá, deixa eu ver como funcionam os levels aqui. Pra esse aqui, eu preciso do level 30, mas já consegui. E o Bob, eu preciso do 55. Então, eu preciso pegar os Brutamontes por enquanto. Então, vamos lá de Brutamonte, que eu não sei nem onde Brutamonte é isso aqui, gente. Isso daqui é um pirata. Eu acho que Brutamonte fica aqui atrás, né? Putz, eu odeio esses bichos, pelo amor de Deus. É, meus filhos, eu sei que vocês têm cabelo e eu sou calva. E vocês vão querer que eu apanhe, né? Tá, deixa eu melhorar esses status antes. Eu vou jogar tudo em blocos fruta, pra eu conseguir upar a fruta do corte. Não sei se foi uma boa coisa, mas é isso. Vou chegar aqui dançando. Ó, putz, só foi isso só. Enfrentar. Tá, pega! Que que é isso, cara? Bom, agora na minha cabeça só se passa uma coisa. A, S, D, F, H, J, K, L, N. Isso daqui é uma risada, tá? Agora vamos de ataque rápido. Esmagamento sísmico. Cara, isso daqui eu não vou destruir nunca, meus amores. Enfrentar. Agora a gente vem na dança. Até que a dança tá atirando, mas eu preciso matar oito desses. Eu tô no primeiro. Eu acho que fica mais fácil se eu juntar todo mundo. Então deixa eu pegar esses três aqui, que ali já tá ocupado. Vou tacar um esmagamento aqui no meio. Saio correndo. Tom Z, no nada. Vem enfrentar aqui. Meu Deus do céu, mas eu tô errando tudo. Vem dança, vem dança. Beleza, dancei horrores aqui com eles. Agora enfrentar. Agora vem ataque rápido. Tranquilo. Esmagamento sísmico. Enfrentar. Tá, matei um. Tão vendo, né? Já danço aqui na frente deles também. Ataque rápido. Esmagamento de novo. Eu nunca vou matar esses caras. Eu sou muito inútil mesmo. Tá, deixa eu vir na dança aqui. Vai que eu consiga pegar esse aqui, pelo menos. Não consegui, tudo bem. Enfrenta. Matei um. Agora a gente vem nesse outro aqui. É, meus amores. Isso daqui vai demorar duas horas e meia ou mais. E depois de três horas eu concluí a missão e fui pro quarenta e sete. E falta só um tiquinho pra gente girar a fruta. Mas bem, eu simplesmente cansei de sofrer com o Luffy Calvo. Vamos tentar ir com o Zoro Calvo? Só que vocês vão entender o que que tá acontecendo na minha conta... Conta... Falei tudo errado. Na minha conta do Zoro Calvo. E bem, cá estou eu na minha conta do Zoro Calvo. É... Mas eu tô de cabelo rosa. Cara, às vezes eu sinto falta do Zorinho Calvo, sabe? Meu Deus do céu. Zorinho Calvo. Nossa, agora eu dou muito valor pra isso aqui, gente. 2.500. Pelo amor de Deus, como eu amo minha continha. Além disso, tem meus itens aqui e tudo mais. E bem, como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, tinha dado aquele erro. E depois do vídeo do Luffy eu expliquei que eu consegui entrar na conta. E eu realmente consegui, mas tem um porém. E eu vou mostrar pra vocês o que é esse porém. Eu não sei o porquê, mas isso acontece no Block Street. Eu fico literalmente uns 20 minutos a 30 minutos jogando. E foi no caso até do primeiro vídeo. Eu tava uns 30 minutos gravando o vídeo. Aparece aquele erro. Então, eu creio que o Block Street baniu essa conta minha, mas eu não entendi. Eu vou esperar uns 20, 30 minutos aqui e já volto com vocês pra vocês entenderem a situação. O meu Block Street, ele sai e dá como desconectado. Simplesmente. Eu poderia achar que tinha hackeado a minha conta ou algo do tipo, mas quando eu clico aqui em sair, a minha conta continua normal, gente. Eu vivo a vida normalmente aqui. Os meus jogos mais jogados recentes. Vamos fingir que vocês não vieram. Tanto que eu consigo gravar pro meu canal Gima Joga Diversos Jogos. Já se inscreve lá, tá? Então, eu não sei. Eu acho que provavelmente eu fui banida do Block Street porque eu não consigo jogar mais de 20, 15 minutos. O que foi agora, no caso, passou uns 20 minutos e até menos que isso. Então, eu não sei o que é. Tinham falado que era o Luffy Code que tinha hackeado, mas eu já sabia que não era. Provavelmente não era. Eu acho que tava com algum bug, alguma coisa do tipo. Mas se isso acontece com vocês, comenta aí embaixo como vocês resolvem isso. Porque pelo menos eu queria minhas frutas de volta e o dinheiro que eu gastei no Block Street, não é mesmo? Mas eu espero que vocês me apoiem na minha série com o Luffy Calvo. Até porque tá bem interessante. E se vocês querem mais vídeos de Block Street aqui no canal, não esquece de escrever, deixar o like e comentar muito. Mas muito mesmo. Conto com o apoio de vocês. E é isso, meus lindos. Vamos embora então com essa nova jornada com o Luffy Calvo. Porque o Zorinho Calvo, ele... Morrer.